Obrigado. Com mais décimos primeiros lugares, o Fausto Gomes. Agora não sei se é tanta surpresa porque já viste o Lupe. Está invejoso. Forra dos Pucos ainda! Forra dos Pucos ainda! O décimo primeiro lugar é difícil de fingir... É mérito! É bem visto, é algo legal! Estão de tripefes profissionais em tudo! Eu tenho de vir o Pedro outra vez para uma prémio! Acho que sou eu. O piloto com mais cestos lugares... Agora que tenho a camera apontada para mim, eu quero referir que estes ... O piloto com mais décimos oitavos e décimos primeiros lugares não é a classificação final, é o piloto com mais décimos oitavos lugares, independentemente da classificação, neste caso do Fausto, mais décimos primeiros, e agora o piloto com mais sextos lugares é o Rui Rocha. Não tem discurso. Não tem discurso. Vamos ao prémio pelo menos ali para a fotografia. A Mestre deste um porro traço. Os gostadores. Agora, para os crémios do pódio, vamos fazer, tem de ver aqui, combinar aqui uma coisa com o Alexandre, com o senhor António Oliveira. O senhor António Oliveira, desculpe, que é assim, eles decidiram, uma vez que o Raiders tinha duas classes, é isso, vou falar bem, já percebeste o que era o nome inteiro e vou falar bem. Eles decidiram, ao contrário do que estavam no equipamento, antes disso, atenção, este campeonato, o objetivo correu mal, não foi totalmente conseguido. A ideia era ter duas classes, mas, como vocês viram, os carros andavam de uma forma muito idêntica e, se calhar, a ideia não foi bem concretizada. Podemos voltar a repetir este figurino, mas com uma, com classes distintas, mas com uma única classificação geral, que foi o que acabámos por fazer. Só que, a pontuação, como era distinta, veio desvirtuar o campeonato. Ok? Porque ganhar 50 pontos numa corrida com 5 carros é diferente do que ganhar 50 pontos numa corrida com 12 carros. Foi a única coisa que falhou. O objetivo era ter uma classificação geral única, onde os carros, apesar de classes diferentes, competiam para a mesma pontuação. Ok? Eu acho que podemos corrigir. Posso corrigir isto num campeonato futuro, porque, apesar de tudo, a fórmula foi engraçada. Sim, se houvesse, se houvesse 12 carros de cada classe sempre, era diferente. E quebrava. Mas, como não... Começou a malta a faltar. A competição, ok? Claro. Para a próxima, que se faça deste género, é uma classificação geral única. Como não o foi, e como temos, no SLS, como temos duas classificações distintas, a Carga Oliveira optou por entregar troféus a ambas as classes. Portanto, vamos fazer... Mas tens Portugal também, ou só para as classes? Não. A primeira, a segunda e a terceira e depois a segunda e a segunda. A geral. Ah, é? Ah, pois foi. Pois foi. Acabou por ser. Exatamente. Pronto. Então, vamos começar pela classe. Quem é que me diz aí o terceiro da GTE? Só a favor. O terceiro classificado da GTE? Quem foi? É o Fausto. Hã? Fausto! 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 Que dois prémios! O terceiro classificado da GTE? Pá! Olá! Aplausos! 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 somente! Vamos lá! Júlio! Aplausos! Tão repetido prémios! Há malta que não têm prémios. Eh pá! Desculpem lá! Estão boa! Tão bem pronto! Isto é mais uma novidade da simulação automóvel em Portugal. A primeira pessoa a receber um troféu de um campeonato de simulação automóvel em Portugal é o Fausto Gomes. Faustinho! O que não ganha nada? O próximo dia já está um troféu. Já cá canta. O Fausto, deixa lá que eu não apanhar o gajo outra vez na pista faça-lhe a folha. Eu faço-lhe a folha para a próxima. Faça-lhe a folha. Ô Alexandre, vais saber o que é ter de guardar prémios para entregar para a malta que não veio. O Carlos Gomes é o segundo classificado da GT. não pode estar presente, vais ter de guardar a taça dele para lhe entregar numa próxima oportunidade. E o vencedor da GT? Podes trazer aí a taça de primeiro. Traz aí, se achas-lhe. Era pelo trazido e recebeu. Somos um revo para entregar, não foi? Não há nada. Não há nada. Desculpa. Aplausos! O segundo piloto é ali um prédio. É um segundo. Isso é punha. Mas já que é a guerra. É um carro quitado. Esta parte foi uma decisão da carga alegreira, era uma das coisas que não estava prevista inicialmente no regulamento, vamos dar agora continuidade ao regulamento. Então, no terceiro lugar da Geral e no terceiro lugar também da GT1, o Rocha. Rochim! A ventoinha, aquele carro com a ventoinha. O ar-condicionado. Tinha um escapo grande. Tinha uma bufadeira para trás. Oliveira, sempre à maneira. Já está? Obrigado. Obrigado. Em segundo lugar, homem da velha. Obrigado. Estás em direto? Estás em direto? Estás em direto? Estás em direto. Estás em direto? Olha ali o Mario... O carro da velha, o velha, alta para o palco. O carro da velha não deixa ninguém ficar mal visto. O carro da velha não sempre abre-lha. Não deixa de cair, pô! Uuuuh! É mais pesado que o piloto! É mais pesado que o piloto! Clique! Está lindo! Fica para a posteridade! É o todo a Roxy! Bora no Mazda! Mazda Cup S5! Mazda Cup! O campeonato vem disputado! Vem disputado não! Porque as ganham tudo! Não deu hipótese! Deve ser um cheater! Vai a disputar também! O Mazda Cup S5! Também o campeonato por 10 golpes! Também temos um prémio surpresa! Para o piloto com mais séptimos lugares! Luís Santos! Vem cá! 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 Eu queria ficar com um para entregar nos próximos campeonatos, ainda hoje entreguei prémios do ano passado, do início do ano. Então, em primeiro lugar tinha ficado o Miguel Freitas, que também não está presente, que ficou com o prémio do ano passado. Não, mas deixa ficar ali. Portanto, passou de outro lugar, que é o António Reis. António Reis. Ficaste em segundo lugar nos dois. O homem do segundo lugar. Estão em todos. Oh, que linda, roxinha. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Olha, olha aqui, está aqui o prémio. Já não tem mão. Na fotografia. Muito obrigado. Isto tem que ser assim uma coisa... Olha o Fausto a pedir o outro prémio. Fausto quer outro prémio. Já lá tem as tantas, já. Está aí a alargar. E o vencedor. Está. No momento não deu imposto a ninguém. Foi o Olimpério. Cares Cabral. Ache que não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Aplausos. Onde está o pémio do Cargo Oliver. Onde está o pémio do Cargo Oliver. O prémio do Cargo Oliver. Os prémio dos campeonatos virtuais. Estamos feito por agora. Agora vamos ao prémio. Os prémio dos cargos. Os cargos. Os cargos. Também há. Ah, mas não me sofreram. Tiveste cá hoje, levavas-te também. Ah, ninguém sai daqui sem levar um brinde à oferta da Carla Oliveira. Que isso também não seria. É bom, é bom. Olha aí o slogan da Carla Oliveira. Eu já disse o slogan muita vez. Com carga Oliveira, a sua carga chega inteira. Antes disso, vamos fazer então a entrega dos prémios da nossa corrida de cartas. Que em 20 minutos ainda se conseguiram fazer 22 voltas. Uma volta por minuto. São menos de uma volta por minuto. Alguns fizeram 20 minutos. Em 20 minutos todos fizeram mais de 20 voltas. Ah, ok. Andaram a ver. Espera aí, espera aí. É em leria quantas voltas tem? Duas. Aqui já fez nove voltas. E eu, eu vou falando do caralho. Eu já te disse, alvo. Já acabou. Eu já te disse. Há algum prémio surpresa. E há vez vamos para o piloto mais antigo, a manja da ilha. Aquela eu sou maravilhoso, excelentíssimo! Então pronto, esta também é um bónus. A Gamer Shop vai oferecer um prémio surpresa para o último classificado da nossa corrida de cartas. A Gamer Shop está cozinhado! Está cozinhado! Eu vou para garantir mesmo! Fique a medalha! A Gamer Shop! 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 Leva-nos até Marrocos! Com Marretos! Portanto, em 11º lugar, Sérgio Carretas. Estão bem com uma zeia? Em 11º lugar, Alexandre Oliveira. Em 9º lugar, Nelson Simões. Em 8º lugar, Rui Rocha. Tinhas a medalha para toda a gente, não sei? É tu aí! Oh, Alexandre! Alexandre Oliveira, 10º lugar! Esse Maciência receberam um prémio e foi o homem que deu mais espetáculo! Foi! Foi! A curva do público! Exatamente! É vídeo! Já tem feito vídeo! Tchau! Tchau! É em 9º lugar, Nelson Simões. Tchau! 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 É a velha, é a velha, é a velha, igual, é a Doninha dos Cartes, é a Doninha dos Cartes. Ele não quer dizer é a melhor volta em público. Em sexto lugar, o chefe, o chefe, o chefe é a vincalos. Não sei, muito da hora a virar frango. Passaste mas quando ficaste lá em baixo, ele passou-te duas vezes. Em quinto lugar, a Phoenix Contela. Aplausos A filmar está aquela Em terceiro lugar António Reis Homem da Averpa Eu Foi o segundo Foi o terceiro Linda Obrigado Já foi eu e o que Buscar umas parpeleiras Olha, sorri para a câmara É isso, primeiro lugar Qual foi que ganhou? Boa Está para a câmara Está giro O velho de jane Ainda dizem que os velhos de jane são lentes Homem A todos Obrigado Pôs-te triste Ninguém se vai embora sem levar aquilo Eles não querem levar aquilo para casa Já vem basta as tasas de água Pôs-te triste Mais uma vez É um prémio por presa Não, Paulo É um prémio por presa É um do Diego E é um do Miguel 3 É o saco das natas Ah, pronto E o Miguel 3 Não, é só o Miguel 3 Não é um prémio para o último Do Autohriders Não, não Não é um prémio para quem tem mais faltas Peçam lá Peçam lá Acho que é meu Vê lá Não há prémios para quem mete requerimentos para vir e para vir para aqui Bem, pôs-te triste Mais uma vez Quero-vos agradecer Estarem aqui Vós Acho que estes Estes encontros nacionais Se têm sido Cada vez São sempre engraçados E cada vez com mais gente Ficam ainda mais engraçados Espero que todos tenham gostado da Sopa da Pedra Ah, estava bom Muito bom Gostei Está aprovada Só quatro O próximo encontro Logo se derá Onde é que se derá Hoje também temos aqui Também como uma forma Isto é sugerido por vários pilotos Também como uma forma de agradecimento Só ao cartório do Metal Miri Na pessoa do Rui Caetano Que deve andar aí por fora Está ouvindo 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 Não é bom É melhor ouvir Nada Vou dizer que hoje estamos aqui Também Como forma de agradecimento Ao cartório do Metal Miri Pelo apoio que tem dado Às provas de resistência De muitas equipas Da Cibreza em Portugal Já fizemos também Outras petiscadas Logo após as 24 horas alemães Também sempre com o apoio Aqui do cartório do Metal Miri E da Gamershop Também na altura Por isso que viemos aqui Para o próximo A gente logo vai ver Onde é que será realizado Espero contar convosco Novamente E espero contar ainda Com mais pilotos Da SRP Porque ao fim e ao cabo Isto é giro Não é só o TS Esse é muito giro Mas ao vivo Ao vivo e a cortes Também é importante Somos mais mentes E também Muito mais Mas também é importante E também se passam aqui Bons momentos Portanto Obrigado a todos O cartório quiser colaborar Com o pessoal Que anda no Simo Race E quer andar com os Com os do cartório E com os logo-teams E nós estamos sempre disponíveis A ajudar e colaborar Convosco E quando quiserem Ir ao cartório E estar aqui connosco Também com condições Que o Paulo Combina comigo E nós conseguimos Fazer condições Para vocês cantarem E passarem aqui um dia Por outro Para ser bem-vindos Está bem? Obrigado Obrigado Há malta que diz Às vezes em conversa E tal Ah pá Quando houver um lugar Na tua equipe É assim Eu Já por diversas vezes Tenho lançado a ideia Quando há comidas de resistência Da malta se adaptar Pá Independentemente da classificação Vocês chegam aqui E levam-me no tarião Dos prós Porque os gajos Andam com o caraças E dão-me porra E dão-me porra E é uma coisa que eles vão dar com o gosto No 540 Exatamente Exatamente É tal e igual É a mesma coisa O importante é o convívio Para mim é igual Sim O convívio é É muito importante Para a mira das pessoas E quando for lançado Alguma prova Quem tiver vontade Não se anima Por causa de Ah vou lá E passo para a figura E as 24 horas Estou no janeiro Eu estava a falar dos cartos mesmo Agora Mesmo Mas pronto Mas quando for alguma coisa Da última vez Que eu lancei a ideia Ficou o Daniel e o Alexandre Com exposição para vir E não está lá Ninguém pode fazer Com o manhã Sim Não, mas a última A última Estavam só os dois E acabamos Por onde Sim Não há mais ideas Para fazer aqui Para sim Ah o canto Também agindo Como os que hoje Participaram Veram É mais É mais uma Um pretexto É mais uma desculpa Para o malto a se encontrar Sem os escultadores E para falar no vivo E para merem umas empregadas Mais um portão Para puxar Mais um portão E a terceira manha Pronto Então agora Vamos Vamos ter-nos ali Umas lembranças Obrigado 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 Na carga Oliveira Pedro está mal E como Alguém Para ir embora Parabéns Obrigado.